Vem aqui, gente! Fica à vontade, amor. Aí eu botei um talcozinho, né? Dá, dá pra ficar bem... Tá maravilhoso. Vem, bebê! Olha aqui. Olha que caixa linda, caixa rosinha. Eu trouxe uns presentes pra vocês. Vamos lá. Ah! Ai, camisa rosa! Eu já ia estranhar por que você não tava de camisa rosa hoje pra vocês. É, justamente, eu botei pra vocês. Tá lindo! É uma história, né? Eu levei pro PHD, me acompanhou, tudo isso. E tem um significado de um começo, uma vida nova, pra ver o que vocês estão passando, que eu também passei, que foi uma luta, viu? Mas o servo venceu, tá venceu! É, filho tem tempo e a gente vai vencer! É muito amigável, é muito assim, tá maravilhoso! Gil, eu amo... Quando eu vi você naquele vidro, a Fê sabe, eu sempre falava de você. Eu sempre falava, desde o primeiro dia. Eu também. Ela sempre falou que falar em BBB era falar em Gil. E aí, quando você apareceu lá, que a gente não foi interagir com isso, eu quis morrer. E eu bati o olhão, porque eu vi ela tava no cantinho, eu bati o meu olhão ali. E eu não podia, porque eu falava, você não pode falar nada, não pode fazer nenhum sinal, você não pode fazer. E aí, a pessoa fica... Tá bom, tá bom, tá bom, porque eu torci a Patu, né? E aí, eu não podia dizer, eu tinha que abafar. E eu... E menina, deu uma briga, porque eu acho que você escreveu num cartaz, no papel, né? E deu uma briga, porque o pessoal queria guardar o papel. Queria guardar o chalkboardzinho também, não queriam devolver. Não queria, não queria. E agora, eu vou contar uma história pra vocês. O Gil foi uma das primeiras pessoas com quem eu tive contato, depois que eu saí da casa. E assim, foi uma pessoa que me ajudou antes mesmo de eu conhecer, de eu saber que ele sabia da minha existência, ele já procurou meus ADMs, ele me ajudou muito nessa caminhada. Então, todo meu amor e gratidão por mim. Não, não sei, não, ele é muito sick! E conhecendo a sua história, como eu conheço, como eu sempre admirei, eu tô aqui como entrevistadora, mas também como fã. Eu queria perguntar a você, você já foi noivo, né? Isso. E muitos homens vivem essa vida dupla, e eu queria saber como foi assumir a dificuldade, o que aconteceu, o que passava na sua cabeça nessa época, e por que você tomou essa decisão? Então, durante muito tempo eu seguia a religião, então eu acreditava de fato que o que eu vivia não fazia sentido. Eu falava, nossa, tem alguma coisa errada comigo, eu tenho aquele problema de me aceitar. E aí, de repente, eu me vejo no Big Brother, e eu treinei no hotel. Porque eu falei que eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fingir que eu sou hétero. Porque ninguém vai perceber. Não, ninguém vai perceber. Eu quero uma palinha, tá? Depois de mostrar. A gente jura que eu, com a língua adulta, manda o meu corpo, ia conseguir esconder alguma coisa. Aí, quando eu entro, a emoção, eu... Bicha! Quando eu me chamo de bicha, eu falei, agora já foi, agora tudo bem. Aí tem um vídeo que um dia depois eu tomei todas, e aí eu falo assim, ó... Eu me assumi! Eu me assumi no Brasil! Eu queria saber sobre o seu casamento, sobre o seu noivado. Então, e aí nós noivamos, ela perguntou pra mim, ela falou assim... Eu quero saber se você é guia. Eu falei, não. Não sou, não. E manhinha, eu sei que manhinha dele já tinha falado, que isso não vai dar certo. Manhinha falava. É porque a gente não escuta a mãe, mas a mãe já tinha falado. É porque manhinha chegou pra mim e falou assim, ô meu filho, você não gosta de menina. Eu falei, manhinha, eu não quero falar disso na manhinha, não quero falar disso, entendeu? Eu vou sair de casa, eu vou sair de casa, porque eu tinha... Era tanto receio, e a bichinha ficava triste, né? Porque ela tentava tocar no assunto, e eu toda vez fugia, eu fugia, eu fugia. Porque eu acho que eu não conseguia me aceitar. E a partir do momento que eu falava pra manhinha, vamos juntos caminhar nessa, eu teria que me aceitar, e eu não queria passar por aquilo. E aí foi muito difícil todo esse processo. Imagina, claro. Mas aí eu comecei, depois do Big Brother, aí eu saí com a libertação, eu beijei morto. Então, o seu ponto de virada, a virada da chave da sua vida, em todos os aspectos, foi o Big Brother. Foi o Big Brother, foi o programa. Mas você chegou a consumar o noivado, a ter relações, a viver? Era da igreja, aí não podia não. Ah, de um casamento. E aí era a vitória do céu. Quem é o prêmio pra buscar? Eu era um homem fiel. Um homem fiel. Até mesmo esse homem legal Hardware. Teme entre outros. Peki! Teme. T göramente um homem fiel! Terei詞� cone specialists! Aye? Eu não sei de cara a speech!